Música É final de circuito no Parque Manoel Marinho Pessoa em Riachuelo O calzeiro prepara a faixa para começar a corrida Juiz pronto para jogar os bois Guinas Book arrocha na locução Os cavalos fazem um pequeno lanche A boiada passa e o povo enche a cerca para ver o show da vaquerama E lá vem o boi! E tudo começou quando eu vi ela na vaquejada Uma morena linda estava sentada na arquivancada E de repente ela se levantou Montou no seu cavalo, aí a coisa mudou Ela entrou na pista e eu fiquei ao observar Foi boi do canto da seca e ela o boi a derrubar Aí o vaqueiro que não amava agora se apaixonou E o amor que ele sente foi tão grande que até zero levou O vaqueiro caiu na cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou seu amor O amor da vaqueira eu não troco por nada Entrega o protetor e ela derruba a boiada Eu quero saber como é que essa linguiça vai dar para essa rua de gente E os filhos a correr nas duas competições Você? Eu sou tia dos dois meninos que estão correndo No mirim, no mirim e no amador E eu vim para bater estreia para o sobrinho dela e assistir as carreiras Está correndo, vai correr ou hoje não corre? Corre não Então eu vim só comer mesmo E a senhora vem fazer o que aqui também? Vem acompanhando? Vem acompanhar a galera logo de velhos O meu filho que está correndo no aspirante E o outro no mirim E vamos, estamos na torcida E aí, às vezes você já corre vaquejada, né? Está começando Sim Qual é a próxima corrida que você vai fazer? A gola de pedra Sim E o que é que está achando da vaquejada? Boa de verdade Meu amigo está dando um passo na frente de disputar a final E vamos torcer pelo cara Opa, linguiçinha aqui E aí, o difícil é, bota a cabeça para cá Já correu? Já Mas hoje não Mas hoje não E o que é que está achando da vaquejada? Está bom Vaquejada está bom Muita pessoa aí Já achou não Então um abraço aí de Lagoa de Velho Para o pessoal do Valeu Boi Ei Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Ei Foi mais não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Hoje minha dica vai ser num produto lançamento da Organat Chamado Promusub Que ele vem com sequestrador de micotoxinas O que é isso? São bactérias ou surgidades que acontecem na alimentação do cavalo Na ração No capim Que vem a contaminar o sistema digestório dele Ocasando uma intoxicação Entre outros fatores que venham a prejudicar a parte de digestória do cavalo Então esse produto vem com sequestrador de micotoxinas Para evitar que o animal venha a se contaminar Com as pequenas bactérias Sugidades que vem a vir na ração Ou no capim No feno No dia a dia da alimentação do cavalo Aqui trabalha o vaqueiro O juiz O locutor Todo mundo da família Ambulante Tratador E naquele imprensado Quem dá um duro danado É o velho ventilador Nós vamos conversar aqui com Douglas Souza Silva Que é o novo locutor Que está fazendo esse trabalho de emoção A narração No meio da faixa Na hora da disputa Aqui de Riachuelo Douglas, quando é que você começou o seu trabalho de locução? Eu comecei aqui mesmo Edivan Martins Na cidade de Riachuelo No Parque Manuel Marinho Pessoa O Marcelo me deu a oportunidade de eu mostrar Para o público O meu trabalho na faixa E venho aí fazendo a cada etapa Fiz na segunda etapa Agora na terceira novamente E estou fazendo aí Passando a emoção para o vaqueiro E me sinto muito feliz Em ser um locutor É uma profissão que eu gosto muito E me dediquei para ser Um locutor de vaquejada Venho me qualificando a cada dia mais E é isso aí Só tenho a agradecer a Deus E a minha família E a todos os meus amigos Que me apoiam nessa profissão Qual foi a sua primeira narração Sem ser na faixa Na locução tradicional? Minha primeira locução Foi um bolão de vaquejada Na cidade de Cachoeira do Sapo Lá no Parque RG Lá em Rivaldinho Que é o proprietário do parque Foi onde eu primeiro Chamei meu primeiro boi E eu nunca esqueço Foi lá em Cachoeira do Sapo Agradeço muito a eles Por ter me dado a oportunidade E desse dia para cá Eu venho seguindo aí Na profissão de locutor E graças a Deus Estou muito feliz Os locutores que você Sempre acompanha Nos parques de vaquejada Qual que você destaca? Tem algum que você Segue como profissional Que você admira? É Edivan Tem muitos locutores bons aí Principalmente aqui no Rio Grande do Norte Quero destacar aí a pessoa Do prefeito locutor Gilmar locutor Que é outra fera Para mim são os melhores Berguinho, Nelson Para mim são dos melhores Do Rio Grande do Norte hoje Valeu boi 27 anos de tradição E vaquejada na veia Ok? Vai querer uma linguiçinha? Ou frango assado na brasa? Vou comer no abacaxi Pois quem chega por aqui É mesmo que está em casa Cada um faz sua festa Pode ser no emprensadinho Lá no tanque dos cavalos Ou tirando um soninho Conversar no caminhão Montar no seu alazão Aparecendo o cofrinho Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou fazendeiro Que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou fazendeiro Pensando bem, meu bem Nós não tem nada a ver Você é princesa E traz beleza Que eu nem sei por que Você me dá atenção Então escuta o que eu vou lhe dizer Olha Eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minha irmã, vó É goça Eu não sou doutor Nem tenho um pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu jumento ligeiro Ela escolheu no meu peito E disse Vaqueiro Meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Eu só quero você Nós estamos juntos até hoje Ela é doida, né? Mais do que eu Duida, duida, duida Por eu Valeu, boy!